Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal! Vai sem rir, tá? Mas, amores, hoje não devia ter mais uma vez, né, gente? Mas, bora lá para o que vale a pena, né? Hoje, a gente vai gravar aqui o nosso preparativo para o nosso São João hoje de noite, né, gente? É isso aí, vai ter churrasco, né? Vocês sabem que não pode fazer fogueira, não tá podendo fazer fogueira. Então, a gente vai fazer a nossa própria farrinha, a nossa própria festinha com o quê? Um churrasco. É um churrasquinho, bota um churrasquinho assim, né? De leve. Mas é isso, né, gente? Ó, a gente vai mostrar a vocês o que foi que a gente já comprou, tá? Lembrando, gente, que vocês façam menos glomerização possível, tá? Daqui só vai ser eu, o meu Robinho e o Adria. Mas o Adria fica no quarto ali. E é eu, o meu Robinho que vai tomar a cachaça, né? Como sempre. Tá, então bora lá. Deixa o link lá, inscreve-se no canal e se inscreve-se nas redes sociais, tá? Bora lá para o nosso dia aqui mostrando o preparativo. A gente comprou aqui, tá até a garrafinha d'água aqui, ó. A gente comprou carne de boi, Bisteca de boi pra fazer espetinho, é... A carne pra fazer espetinho, bisteca pra assar também, né? Compramos também peito de frango que falta chegar, algumas bebidas. Aí assim, quando chegar eu mostro pra vocês, tá? Meus amores, olha aqui. Morra tá na preparativa, tá bebendo um copo d'água aqui. Gente, aqui a casa tá uma bagunça que vocês não estão entendendo. Mas é a vida, né, gente? Hoje eu vou dar uma arrumadinha assim, né? Só pra tapear. Porque nem dinheiro da gente vai fazer o serviço hoje. Porque quando a gente bebe dentro de casa, o outro dia... Parece que passou um furacão dentro de casa. E moça tá aqui na preparação, gente, ó. Cortando algumas carnes. Né? Porque hoje o dia vai ser assim, né, gente? A gente vai preparar, né? Pra deixar tudo preparadinho, botar na geladeira. Porque quando chegar a noite, a gente já fica no grau. Né? Só é comer, beber, escutar o forrozinho. Naquele pique, hein? Coisa que a gente ama. Hoje é um forrozinho massa daquilo. Gente, eu confesso a vocês que de primeiro quando eu era mais nova, assim, né? Eu não era tão fã de São João, não. Mas hoje, quando eu chego a São João, eu já fico alegre, feliz. Que é bom demais, né? É, acho que é a parte quando você vai ficando mais velha, né? Eu acho, né? Pra mim é mesmo, é São João. Gostava de um forrozinho. Eu não gostava de forma de forró. Hoje eu gosto. Dançar é bom demais, né? Mais um São João junto que a gente tá passando juntas, gente. É isso aí, é. Tá tendo um récord. É, a gente... É três São João, hein? Se fosse... É, três São João. Três São João, assim, né? Porque a gente votou e não separou mais nenhuma vez, né? Mas se fosse, assim, se a gente nunca tivesse separado, eram uns cinco São João, seis São João juntos já, por aí. Mas como a gente começou do zero, vai fazer... Fez três São João esse ano. Que a gente tá passando juntas e batendo um récord de não separar nenhuma vez. Durante o ano. Pra que separar, gente? Não presta, não, vô. Ó, se você estiver brigando com a sua namorada... Deixa eu virar aqui pra mim. Se você estiver brigando com a sua namorada, obrigada. Ó, não... Não fala em separação, não, gente. Eu sei que é complicado viver com mulher. Ah, tem uma seguidora aqui embaixo que colocou assim. Relacionamento com mulher é muito mais fácil. As duas se entendem, né? Realmente, as duas se entendem. Mas também não vai nessa que é flores, não, vô. Ah, nessa? Não vai nessa, não. Que duas mulheres dentro de casa. Você imagina as duas mulheres do TPM? Ah, não. Ó. Se fosse todas duas, quem é? E eu sou muito estressada na TPM, gente. Muito, muito, muito estressada. Fico impaciente. E a gente briga, a gente briga, briga. Vocês não ficam pensando que a gente mostra assim, rindo. Sem nenhuma briga aqui. Que a gente não briga, não. A gente briga, viu? Caso a gente não briga, não se gosta. A gente briga de verdade, hein. Mas não é briga de cacete, não, tá, gente? É briga assim, de bate-boca mesmo. Ah, vai tomar, não sei o que. Vai pra lá. É. Nessa hora, a gente abaixa o nível, né? Mas é isso aí, ó. Converse com a sua companheira, gente. Porque bota uma coisa na cabeça. Bora lá. Se deixar, ela vai arrumar pior. Vocês separam. Dá fim a tudo de casa, né? E depois volta. E aí? Ó o serviço. Melhor vocês conversarem. Conversem melhor, né? E eu e o meu vão fazer três anos que estamos juntas. Vocês separam nenhuma vez. E a gente não vai separar mais do que a gente vai ver o resto da vida juntas. Né? É isso aí. Olha aí, gente. Ela já tá começando a colocar. Essa aqui é a carne. Foi o quê? Fraldinha, foi? Foi. Muito boa, viu, gente? Fraldinha. É. Paz espetinha é melhor, porque ela é macia. E... Entra mais fácil no espeto. Bem simples. Olha aí. Ó. Quanto paz. E aí, gente? Comenta aqui embaixo como é que vocês vão passar seu São João, tá? Eu quero saber como é que vocês vão passar. Se vocês vão comemorar, beber alguma coisa. O importante é passar com saúde, né, minha gente? Tá difícil nesse final de início. Nessa época. Tá vendo, gente? Espeticinho. Vai um post aí pra tirar uma foto, mano. Vai. Chique. Sério? Vai. Pronto. Pronto. Tá isso, tá, gente. Quando tiver tudo feitinho aqui, o espetinho, eu mostro pra vocês. Gente, acabou de chegar aqui, ó. Vou até higienizar, né? Colocar álcool tudinho daqui a pouco. Mas olha. Aqui tem dois litros de beijinho. Aqui tem guaraná. É que eu compro um pouquinho, gente. Aqui tem a casa de cerveja, né? Tem algumas coisinhas aqui. Carne. Aqui tem a... Peite frango. Aqui é o carvão. Né? E o peite frango pra fazer espetinho também. Vou até botar pra se congelar ali. E é isso aí, gente. A gente bebeu bem pouquinho hoje. Né? Isso aqui é pouco pra gente, tá? Mas com esse de hoje eu já tô pronta. Com dois beijinhos que eu comprei pra mim. Por causa que... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Esse aqui, ó. Gosto muito. Bem geladinho. Com gelo. Tudo de bom. Vou até botar gelo pra gelar. Então foi isso aí, gente. Daí a nossa bebidinha. Vamos gravar. Daqui a pouco a gente vai botar tudo na geladeira. Quando for seis horas é noite. A gente começa seis horas. Aí a gente vai ficar pro canal também, tá? Nós somos hoje à noite. Então vocês fiquem aí por dentro de tudo, tá bom? Então é isso. Ó, tá acabando aqui o espetinho. Tá indo, ó. Isso aqui não é cabelo não, tá, gente? Isso aqui é a panela arranhada mesmo, viu? Quanto que eu ridico é cabelo. Mas não é, não. A panela já tem oitocentos anos. Mais velho do que eu. Então é isso. A carninha daqui a pouco tá tudo ok, hein? Agora a pergunta não quer calar. O povo tá dizendo, vai ser só de boi. Não tem boi. Não acerta, né, gente? É, mas o espetinho de boi eu tenho... É tudo de boi, mais ou menos. Boi, galinha e ovo. Não se preocupe, não. É, tem bichegão de boi, espetinho de boi e espetinho de frango. A gente ia comprar essas coisas, mas lá no homem não tinha. É isso aí. Aí a gente não quis enfrentar uma fila terrível no mercado, não. Mas tá meio machado comprando. Gente, mô, já fez aqui. Já botou até na geladeira, gente. Já tá as bebidas aqui, ó. Tá vendo? Já fez os espetinho. Ali tá as bisteca, né? Tudo certinho. Isso vai ser o que a gente vai comer hoje, né, gente? Ainda falta o frango. Preparar os espetinhos de frango. E é isso. Aí daqui a pouco eu boto isso aqui no congelador pra gelar. Ficou tudo de boa. E o que não pode faltar é o quê, né, gente? É o milho, né? Aqui, ó. Tá cheio de milho que a gente comprou na rua. Pra um milho pra gente assar hoje de noite, né? Assar no grau. Vamos comer um milhinho assado. Tudo de bom, gente. Tudo de bom. Sem agonia, sem pressa, sem nada. Mô já vai lavar agora, gente, o fugareiro, né? Vou até botar aqui na paisagem pra vocês verem. Do milho. Olha que lindo. Aqui na frente de casa já tem esse milho do vizinho. Aí, mô, vai lavar agora o fugareiro. Pra ficar do certinho. Deixa eu mostrar o espetáculo que mufei aqui na frente de casa. Olha esse espetáculo, gente. Que mufei aqui na frente de casa. É São João, né? Olha isso. Mas, senhor, não sei que foi parte da última reclusora, foi no meu aniversário, parece. Foi. Aí, mô, vai limpar agora. Tava debaixo da cama do seu agarmano, cheio de aranha. Mas vai lavar, lá e fregar. A grega tá ali. Mas é isso, né, gente? Gostaram da minha obra de arte na frente, como ficou? Preparativos para o nosso São João, bebê. A gente tá todo no pique aqui, ó. E olha, ele melhorou mais ou menos o olhinho, gente. E é isso, né? Olha, a moja lavando. Cheio de aferrujado. Ferrujou tudo com a conta ali. Muito parado. A última vez que usou, parece que foi no aniversário dela. Não faz tempo. Muito bom, gente. Bora na fé, né? Que esse nosso São João sai. Tem um nosso São João em casa. Né, gente? Que esse coronavírus se dane logo. Saudade de uma festa, gente. Hoje seria uma festa maravilhosa aqui na nossa cidade, hein? É, era a famosa festa do mundo. Era? Hoje? Não, era hoje, não. Não sei. Mas ia ter. Era hoje, 27, 28, não? Era. Parece que era. Uma das festas maravilhosas aqui na nossa cidade, São João. Eu lembro da última que a gente foi. Uma das últimas que a gente foi, a gente só tolou de lama. Era? E era felicidade. E reclamou. Eu queria essa lama hoje. E eu, que ia pra feste ficar assim a gente veio, São João? Hoje, quando a gente for, a gente vai dançar. Já faz você, viu? Só de assim. Quando a gente for a uma festa agora, a gente vai dançar tanto, tanto, tanto. Não precisa entender a noção. Mas é isso aí, meus amores. Isso é a vida, né? A gente passa por causa da coisa na vida, né? Em 2000... Em 2050, eu vou dizer para os povos. Eu estava nessa pandemia e eu venci. Bora na fé, né? Bora na fé, bora na fé. Venceu porque não pegou ainda, né? E não foi pegar. Só sabe quem pega. Não vença ou não. Mas é isso, tá, gente? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Que vai ser amanhã, tá? Que a gente vai mostrar a vocês aqui. O nosso anjo de mão hoje à noite, tá? Então amanhã vai sair no canal. Então não percam amanhã. Vai estar muito legal. A gente vai filmar a nossa noite aqui. Tudo para vocês. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Se inscreve nas redes sociais. Para não perder nada. Nada, nada. E lá no nosso Instagram a gente vai fazer live hoje à noite, tá? A gente vai bem curtindo aqui também. Então se você é no Instagram, só é criar uma conta no Instagram, gente. E procura lá Andresa Luna e Lindacy Luna. E não sei o que você acha. Tchau. Um super beijo no coração de cada um. E um bom São João, tá?